O que é o Instituto Florestal, órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Rodrigo Vitor, bom dia. Bom dia. Bem, muitos ouvintes têm ligado para a redação da Rádio Avem Pan reclamando um pouco da situação, da poluição nos lagos dos parques da cidade. E como é que está a conservação dos lagos nos parques da climação, em Ibirapuera e o Orto Florestal? Bom, eu posso responder pelo Orto Florestal, que é o parque do Estado que a gente administra, né? Aqui vinculado ao Instituto Florestal. A situação dos lagos do Orto, ela está longe de ser ideal. Os lagos estão turbos, estão com bastante sedimento no fundo, por causa do acúmulo de anos de poluição que adentra esses lagos. Entretanto, a situação deles hoje é bem melhor do que era há alguns anos atrás, em função de algumas medidas de melhorias que foram implementadas, tanto no âmbito do Instituto Florestal, quanto no âmbito da FABESP. Eu que fiz a... Ok, Renata Pela Velha, onde é que você está, Renata? Bom dia, Oliveira. Nós falamos ao vivo aqui direto do Parque Orto Florestal. Nós estamos juntos aos lagos aqui, é um parque muito bonito. E nós vamos conversar com o senhor que caminha aqui. Bom dia, o seu nome? Meu nome é Jacó. Jacó, como é que o senhor acha? A continuação dos lagos aqui está boa? A situação melhorou bastante? Bem, eu acho que está muito bom, mas poderia ser melhor. Por quê? É, porque ainda tem um pouco de sujeira esses lagos, eles são em esgoto, né? Eles não estão assim, tão limpos, né? Por isso, essa água poderia ser tratada, né? Ser mais limpa. É, sem esgoto, né? E em relação aqui à conservação do parque, a gente observa que hoje hoje está lindo para fazer uma caminhada, né? É, eu acho esse parque bem conservado, né? Eles cuidam bem do parque. Isso é um fato. Então, tá bom. Nós agradecemos a ideia do senhor. E, Oliveira, nós que estamos circulando aqui, inclusive com responsáveis aqui do Instituto Orto Florental, fomos à área de flotação, nós estamos aqui ao lado do Grande Lago, onde nós temos passos e marrecos, inclusive uma espécie que eu nunca tinha visto, uma capivara gigante, que é o tamanho enorme, né? Porque está em uns 70, 80 quilos, é super estranho, ela fica meio manquinha, fica aqui junto ao jardim, tomando sol. Mas agora a pergunta que eu faço ao senhor Rodrigo Vitor. Sr. Rodrigo, em relação a essa questão do sistema de flotação, ainda tem córrego clandestino mandando água aqui para os lagos, aqui da Azul na Norte? Olha, é bem provável que tenha. O córrego que adentra o orto e que forma os seus lagos é o córrego da Pedra Branca. Ele foi objeto de um projeto da Sabesp, que se chama Projeto Córrego Limpo, que visa a despoluição desses cursos d'água, né? E o projeto foi implantado em 2005, finalizado em 2006, isso reduziu sobremaneira a poluição do córrego Pedra Branca. Agora, ainda tem carga orgânica, ainda tem esgoto por causa de ligações clandestinas. Então, quer dizer, a situação é melhor do que era alguns anos atrás, sem sofrer de dúvida, mas ainda você tem entrada de esgoto dentro do parque, porque o parque está dentro de uma bacia urbana, né? Com todos esses problemas de poluição e de lançamento de esgoto que a gente conhece. Agora, senhor Rodrigo Vitor, ao contrário do Parque da Queimação, que teve aí um grande assistente ambiental, nesses lagos a gente tem peixe também, né? Tem peixe, tem peixe sim, a gente tem vida ainda nesses lagos. Agora, como o próprio senhor Jacó disse, e eu também afirmei, ele não esteja na sua situação ideal. Vale reiterar também que, após a entrada da água desse córrego Pedra Branca dentro do parque, ele sofre um segundo processo de tratamento, que é essa situação que você viu, Renato, essa questão de flotação, que é um processo de limpeza da água, e a sujeira, as partículas orgânicas, os resíduos, eles são aglomerados por meio de tratamento químico, esse resíduo, ele é removido da água, ele é depositado em outro lugar, fora do parque, e a água ainda, com esse segundo tratamento, fica ainda mais limpa. Mas, o problema dos lagos do Horto é que você tem décadas de lançamento de poluição ali. Então, na verdade, além de tratar a água que está entrando nesses lagos e que os forma, precisaria tratar também dos lagos, limpar esses lagos de forma adequada. E isso é um projeto que a gente está discutindo com a Sabesp, de forma semelhante que a Sabesp tem feito em parques da prefeitura. E quanto tempo levaria isso, já que nós temos três lagos aqui, o Lago da Capivara, depois o Lago Maior e o Lago Menor? Então, esses estudos, eles estão sendo feitos ainda, o projeto, eu não tenho condição de te dizer, com dados definitivos, quanto tempo demora. Mas a expectativa é que a gente comece ainda este ano, para ter os resultados aí já, de forma mais rápida possível. Olha, o parque, o do Horto, ele tem 720 mil pessoas por ano. 12 mil por fim de semana. Ele é o parque estadual mais visitado do Brasil, e em todas as categorias é o terceiro parque mais visitado do Brasil. Ele só fica atrás do parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, e do Iguaçu, lá no Paraná. A visitação dele é bastante intensa. Então, tá bom, nós decidimos te agradecer, Oliveira e ouvinte, a participação do senhor Rodrigo Vítor, que é diretor do Instituto Florestal, que responde aqui pelo Horto Florestal, Parque Belíssimo, que fica aqui na Zona Norte, bem ao lado da Serra da Cantareira. E aqui à minha direita temos o Lago Maior, com o Minifeia, que são os parentes próximos aí da Vitória Reza, junto às águas, muitos patinhos e marrecos. Sem dúvida nenhuma, um dia bonito. Aqui faz frio, aqui a temperatura, depois quem pode falar disso mesmo é a Lini, em média, acho que três graus mais baixos em relação ao centro da cidade. Mas, felizmente, os lagos estão cuidados. E a população cuida da qualidade de vida. Aproveitando a caminhada, e quando nós destacamos também a presença de alguns colégios por aqui, com grupos de crianças no entorno do parque. A visitação, senhor Rodrigo, ela pode ser feita todos os dias? Todos os dias. O parque é aberto de segunda a segunda, não tem cobrança de ingresso para entrar, e as pessoas vão ter uma oportunidade bastante única de ter um contato com a natureza dentro da área urbana de São Paulo, em especial aqui na Zona Norte. Bom, e muita gente com certeza nunca foi ao Horto Florestal, né? Qual é o acesso, o caminho mais fácil para o Horto Florestal? O Horto Florestal, ele fica no finzinho da cidade, aqui no bairro do Trevembé. As pessoas podem pegar, pela Marginal CT, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares. O parque do Horto, ele fica nas proximidades do final da Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Então, quem pegar essa avenida e for até o fim dela, já vai estar praticamente do lado do parque do Horto. O outro acesso, para quem vem de outras regiões, é a Avenida Voluntários da Pátria, que, a partir da qual, você acessa a Avenida Santinês. E o parque, ele fica na própria Avenida Santinês. É uma das entradas de acesso de uso público dele. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Obrigado, Oliveira. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.